Festa do torcedor na grande decisão do futebol de São Paulo. A rivalidade entre corintianos e palmeirenses levou calor e emoção a final do melhor campeonato paulista dos últimos anos. Guerreiros de verdade não se abatem com o tempo. Enfrentam vento e garoa de peito aberto. Foi assim que os batalhões começaram a se armar logo cedo em cada bairro da cidade. Eram homens, mulheres e crianças orgulhosos do uniforme preto e branco. Tambores, sinais de fumaça, um arsenal de artilharia. E a uma ordem do comando, todos repetiam o refrão retimado. Não muito longe daqui, o exército verde e branco também já estava pronto. Lutadores mascarados lotavam os primeiros ônibus. Entre eles, alguns começando a aprender hoje o que é amor pela bandeira. Tem que começar cedo. Por quê? Ah, porque é nada mais gostoso do que torcer pelo Palmeiras. Você começou assim também? Também. Mas não vi o Palmeiras campeão e hoje eu vou ver. E os reforços foram chegando. Um, mais outro. Logo, era um imenso comboio, transbordando de gente. Ele seguiu em ordem unida, tomando conta do caminho. Minutos depois, passava a outra caravana. Novos gritos, bandeiras tremulando. Uma energia que mal podia ser contida. A tropa neutra foi escalada para garantir a ordem e esfriar os ânimos. Mas uma parte do contingente também acabou vencida pelo calor. Quem não foi no cortejo, seguiu como pôde. E pasmem, até adversários foram vistos juntos. Aos poucos, os guerreiros foram cercando o local da batalha. Uma multidão de muitas caras e muitas cores. A disciplina falhou algumas vezes. Mas os grandes batalhões evitaram o confronto. Aqui dentro, como manda a tradição, a arena foi dividida. Deste lado, os verdes. Do lado de cá, os alvinheiros. Dos dois lados, a força e a garra de torcidas fiéis que não se enfrentavam há 19 anos. E hoje, foi a paixão de todos esses guerreiros anônimos que fez a grandeza dessa guerra. Quem viu, não vai esquecer. Os paraquedistas descendo no gramado. A disputa das bandeiras. A entrada dos times. Foi tudo tão bonito, que quase nem precisava ter o jogo. É, foi uma longa espera. O Palmeiras teve que vencer o Corinthians duas vezes, para acabar com o jejum de 17 anos sem título. Roberto Carlos Cruza e Edmundo perde um gol incrível. A síndrome dos 17 anos parecia mais uma vez acompanhar o Palmeiras. Mas numa bela jogada, Zinho recebeu de Evair e tocou a bola no canto de Ronaldo. 1 a 0, Palmeiras. As expulsões de Henrique e do goleiro Ronaldo, por jogo violento, também ajudaram. O Palmeiras nem sentiu a expulsão de Tonhão. O goleiro do jogo chegou ao segundo gol. Mazinho cruzou e Evair só encostou. 2 a 0. Logo depois, o terceiro gol do Palmeiras. Evair acertou a trave e Edilson completou no rebote. Golhar o Corinthians, depois de perder o primeiro jogo por apenas 1 a 0. E chegar a essa decisão, 9 pontos à frente do adversário não foi suficiente. O Palmeiras ainda precisou jogar mais 30 minutos para mostrar que foi o melhor time do campeonato. E jogou muito. Desperdiçou outra chance incrível de gol. Mas o pênalti de Ricardo em Edmundo decidiu o título. O Corinthians perdeu Ezequiel expulso. E Evair com classe detonou a explosão de 50 mil torcedores. Depois do gol, foi só esperar o apito final. E aí apita! O Palmeiras é campeão paulista de 93! Entre beijos e abraços, toda a emoção de quem jogou para acabar com 17 anos sem título. Futebol se ganha jogando, não é falando! É impressionante, não é? É uma coisa gostosa demais! A conquista do título não poderia terminar só nos abraços. A volta olímpica, esperada há 17 anos, foi o grande momento da festa. O comandante da vitória do Palmeiras foi o centroavante Evair. Ele lutou para jogar e para vencer. Por causa de uma contusão, Evair ficou sem jogar durante 45 dias. Hoje era a primeira vez que voltava para atuar desde o início de um jogo. O condicionamento físico não era o ideal, mas ele foi inteligente e usou mais a cabeça do que o corpo. Com isso, foi fundamental para a conquista palmeirense. Participou de todos os gols. No primeiro, dizinho, fez o papel de pivô. No segundo, mostrou o oportunismo dos grandes artilheiros e estava no lugar certo, na hora certa, para só tocar para as redes. O terceiro gol de Edilson aconteceu depois de um rebote, provocado por um chute dele. E se não bastasse, confirmou o apelido de El Matador, cobrando com categoria o pênalti da prorrogação. A missão estava cumprida e ele acabou deixando o campo antes da prorrogação acabar. Mas com a certeza de que tinha sido o terror do jogo. Terminaram a prorrogação, o Evair voltou a campo para comemorar o título. E definiu numa única frase o prazer de ser um vitorioso. É poder falar por aí que deu para alasar a alma e que eu sou campeão. O espetáculo agora é da torcida palmeirense. Voltamos ao vivo à Avenida Paulista com o repórter Brito Júnior. O campeonato que ajudou a dar vida nova ao futebol brasileiro, que consagrou jogadores técnicos e torcedores, só podia terminar assim. Uma grande festa, que é em primeiro lugar dos palmeirenses. Estão cantando o hino do clube agora, mas também é de todas as torcidas que lotaram estádios para ajudar os seus times, dando cor e emoção ao futebol. A Avenida Paulista, completamente tomada por milhares de torcedores, agora é verde e branco. Uma festa à altura do espetáculo que os jogadores fizeram em campo durante 120 minutos. Boa noite, boa noite.